Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, suposto o filme. Pois é, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios, suposto o filme, porque nós temos que falar aqui, cara, sobre o filme de Mortal Kombat. Muitos de vocês têm nos perguntado, com essa falta de novidade sobre o jogo, né, do Mortal Kombat 11, ao mesmo tempo a galera tem perguntado, então, cara, tá muito quieto com relação ao filme também, o pessoal não tem falado mais nada, o Greg Russo aí, junto com outro cara lá que trabalhava no filme, davam pistas de algumas coisas pra gente, respondia a galera, agora tá tudo muito quieto, não teve trailer nem nada disso até agora, nem uma imagenzinha de figurino, mano, do filme eles revelaram. E a gente vai comentar aqui, cara, o que pode estar rolando de errado ou o que pode estar acontecendo, entendeu? Pra até agora a gente não ter novidades, assim, bem concretas sobre o filme, que até agora está ainda com seu lançamento confirmado pra janeiro de 2021, entendeu? Tá bem próximo, então, nós precisamos começar a ver algum material aí pra poder saber o que esperar. Mas antes de continuar, vocês já sabem aí, né, mano, soltem aquele gelinho aí no like, a sua spear aí na inscrição do canal, e aproveita também pra poder mandar o seu chapéu cortante no sininho, porque senão vocês não recebem os nossos vídeos, cara, se vocês não tiveram esse negócio. É uma regra do YouTube, então já sabem o procedimento, né? E não se esqueçam novamente do nosso site, que é o mail.net, a nossa plataforma roxa, que estamos fazendo lives lá direto, meus amigos, tá bem legal. Nos ajudem lá a alcançar a meta agora de 4 mil seguidores, estamos aí nessa estrada. E também os nossos grupos do Telegram e do Discord, que tá incrível, mano. Muita gente entrando, muita gente interagindo conosco diretamente. Então tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. E vamos lá, meu querido Alanius. Antes de a gente começar a dar os nossos pitacos aqui, com relação ao que pode estar acontecendo, o que a gente imagina e tudo mais, a gente não ia comentar sobre isso em um vídeo assim, mas a gente precisa trazer isso daqui, porque pode dar uma base pro que a gente vai falar depois também, entendeu? Foi feito um podcast há um tempinho aí, onde comentou-se sobre o roteiro do filme do Mortal Kombat, cara. E assim, algumas coisas que a gente viu ali, já ressalto logo aqui. Não quer dizer que é isso, não quer dizer que é 100% real. Então é como sempre falam aí, ó. Não levem nada disso aqui a sério. É só rumor e especulação. Mas o que foi apontado nesse podcast, que agora eu esqueci a fonte, mano. Depois se eu achar, eu coloco aqui embaixo pra vocês. Foram algumas revelações, assim, um tanto horrendas, eu diria, né, Alanius? A impressão que eu tive é de que os caras não ouvem a gente nunca nessa questão de adaptação de jogo pra filme. Eu falo a gente, não eu e o cara necessariamente, né? Porque seria muito legal se a gente pudesse chegar lá e falar pros caras, ó, faz o seguinte... O Scorpion é o Hanzo Hasashi, sabe? Seria muito legal se a gente pudesse fazer isso, mas não é assim que funciona. O que acontece, eles simplesmente não dão atenção, eles continuam fazendo as coisas do jeito que eles acham, que tem que ser. Algumas alterações que a gente vai comentar aí, né, no caso, possíveis alterações que a gente viu, que a gente torceu muito o nariz. E, sinceramente, a esperança que ficou foi, bom, eu espero que pelo menos as lutas sejam boas. De acordo com esse possível roteiro que eles comentaram nesse podcast, as lutas parecem que estão bem loucas, assim, bem viscerais mesmo e tal. Dizem lá que, por exemplo, o Sub-Zero, ele é um cara que causa um estrago muito grande no filme. Só que aí, falando já do Sub-Zero aqui, que é uma coisa que eles ressaltaram bem naquele roteiro, ficou parecendo que ele seria uma espécie de vilão do filme, entendeu? Porque ele perseguiria o trio principal que seria formado aí por Sonia, Jax e o personagem novo lá que eles comentam, que é o Cole Turner. Isso daí, pra mim, já ficou muito zoado, sabe? Sub-Zero perseguindo gente, assim, do nada, sem motivo aparente e tal, simplesmente porque ele quer. Então, foi uma coisa que eu já falei, caramba, mano, nossa, espero que isso aqui não seja verdade. Cara, é a primeira torcida de nariz. Por que diabos esses três seriam o trio principal e não o Liu Kang? Começa muito errado aí, né? O Liu Kang, ele é o protagonista da história de Mortal Kombat. Então, por que a história tem que girar em torno desses três caras? Você quer colocar um cara novo, né? O Cole Turner, alguém que vai observar os eventos e contar esses eventos da forma como ele observou, alguém que a gente não sabe que tá valendo a história? Pode fazer isso, não tem problema. Mas o foco não pode ser em quem não deve. A história é a história do Liu Kang. Então, vamos escrever a história do Liu Kang, sabe? Igual foi no filme na década de 90. É, apesar deles terem mudado um pouco o lore do Liu Kang, né? Falando que ele abandonou tudo, foi pra cidade grande e tudo mais ali. Ficou estranho, mas pelo menos ele é o protagonista. E nada contra adaptações, né, Alan? A gente, inclusive, apoia muito isso. Eles podem adaptar o roteiro, criar coisas novas e tudo. Só que, como a gente sempre comenta, até mesmo na história do Mortal Kombat, o jogo mesmo, quando a gente fala sobre isso daqui. Desde que mantenham a essência de cada um dos personagens ali e tal. Porque tem certas coisas que não devem ser mudadas. Porque senão você descaracteriza aquele personagem ali. E no caso, o Sub-Zero tá mais ou menos nesse sentido aí pra mim. Se for isso aqui mesmo, e eu acredito que não seja, tá? Já deixo bem claro aqui. Seria bem decepcionante, mano, se uma coisa dessa acontecesse. O que a gente sabe a respeito de Scorpion e Sub-Zero, tá? Os dois. A gente pega o lore do Mortal Kombat. Eles sempre foram tratados como personagens neutros. Eles não ficaram nem de um lado e nem do outro. Depois é uma decepcion que o Sub-Zero acaba ficando do lado do Reino da Terra. Antes disso ali, ele tinha o próprio problema dele pra resolver ali. No caso do Kalyang, por exemplo, fugindo ali dos Tekunin e tal. O Bi-Han tinha o plot dele ali, que era uma coisa específica com o Scorpion ali, né? A história dele girava em torno disso. Eles não tinham lados específicos. O Scorpion só foi deixar de ser um espectro em busca de vingança e começar a tomar um lado lá depois do Mortal Kombat 4 também. Porque até ali, quem conseguia passar pra ele a oportunidade de se virar do Sub-Zero, ele ia pra aquele lado e tal. Porque o que ele queria era vingança. Então, eles sempre foram personagens que foram neutros. Eles nunca foram personagens que ficam de um lado pro outro. Então, o Sub-Zero, o vilão, tá errado. É, então. E o outro ponto, cara, que eles comentam também nesse roteiro aí possível, é sempre bom destacar isso daqui. É que o Kano, esse sim, foi um que, olha, se isso rolar mesmo no filme, embora eu acho também que não, porque isso é muito zoado, é, o Kano não seria o vilão que a gente conhece. Ele seria uma espécie de anti-herói. Só você transformar o Kano de vilão pra anti-herói, entendeu? Você já quebra o personagem. Porque o Kano, velho, a gente conhece muito bem. É aquele cara amarrentão, sem escrúpulos nenhum mesmo. Mata sangue frio, quem ele precisa matar, tortura e tudo mais. E você tirar isso do Kano, cara, nossa senhora, seria uma quebra muito grande do personagem pra mim. E esse é um dos pontos do porquê eu acho que esse roteiro é falso. É, o Kano, ele sempre teve um papel de mercenário, né? Então, ele é o cara que tá lá pra fazer a dele, vender arma e tal. Ele é o vilão na vida, não é o vilão na história. Porque ele é o cara que vai trabalhar com tráfico de armas e tudo aquilo que tem de ilegal. Um cara desse, numa posição de anti-herói, tá muito errado. Você vai ter que mudar muita coisa a respeito da Black Dragon e da história do personagem. Eu não vejo porquê também querer trabalhar uma aceitação do Kano dessa forma porque a galera gosta dele do jeito que ele é. E só pra poder fechar esses pontos que a gente viu nesse roteiro, a gente viu lá também comentando que o Cole Turner se uniria ali a Sonya e o Jax, né? Pra poder formar o trio lá e tudo, que o Sub-Zero iria atrás. Teve uma versão lá que eles disseram que foi descartada, onde o Cole Turner mais pra frente se tornaria o Scorpion. Graças a Deus, mano. Eles não pensaram numa coisa dessa. Eu não sei se isso rolou de fato, mas eles disseram que tinha uma versão disso daí que eles descartaram. E, pra fechar, mano, eles comentaram nessa versão que supostamente vazou aí, né? E eles comentaram nesse podcast que o plot do Sub-Zero e do Scorpion seria alterado, sofreria alterações. Isso também é outra coisa que eu já acho que é zoada e a gente já comentou o porquê. Imagina o ator que vai apertar o carinha novo lá se transformando no Hiroyuki Sanada, manja. Nossa, não, não. Eu acho que foi assim, eles tinham essa ideia inicial se isso for verdade mesmo e tal, aí eles descartaram e falaram, não, não, vamos contratar outro cara pra ser o Hanzo Hasashi. Eu acredito que isso daí, cara, deve ser um fakezão da massa que eles comentaram, entendeu? Porque não faz o menor sentido isso acontecer. E por que a gente tá trazendo tudo isso daqui desse roteiro, desse suposto roteiro que a gente viu? Porque já tem bastante tempo que a gente não vê nenhum tipo de novidade sobre o filme do Mortal Kombat, cara. E é estranho isso, porque eles pararam de comentar a respeito, o Greg Russo lá de dar dicas e tudo, não coloca nenhum tipo de imagem, não dá pistas de quando a gente vai ver alguma coisa. E a gente imagina que, de alguma forma, eles podem estar tendo problemas com relação ao filme e tá tendo que refazer algumas coisas e tudo assim, entendeu? De repente, algumas coisas não foram muito bem aceitas. Se, de fato, tiver rolado uma exibição aí pra algumas pessoas, não sei, que comentaram a respeito também. Porque, olha só, o filme terminou de ser gravado no final do ano passado, cara. Eu lembro os atores comentando lá por meados de novembro, dezembro, tipo, pô, bacana demais o projeto, terminamos as filmagens e tudo. Então, cara, desde o fim do ano passado o filme já tá em pós-produção. Nós tivemos aí o Coronavírus, eu sei que é complicado, e o Mortal Kombat deve ser um filme que tem muitos efeitos especiais, então deve ser tenso de fazer também. Mesmo com o Coronavírus, eles tiveram ali um período de tempo de pós-produção, não tô dizendo que é fácil, eu sei que é complicado pra caramba, mas até agora, cara, daria pra eles pelo menos terem feito teaser, né, Alavírus? Eu sinto uma galera que provavelmente vão até comentar aqui nesse vídeo, né, falando, ah, o filme já nasceu morto. Eu vi vários comentários nesse sentido aí, principalmente porque tem o lance dele ser lançado em janeiro, e geralmente filme lançado em janeiro é um filme que não se espera um retorno muito grande. Deixa isso pra lá. Se você assistiu o vídeo até aqui, pelo menos, antes de começar a comentar, deixa isso pra lá, espera um pouquinho, vamos ter paciência, mas que essas alterações, elas são bizarras, e é estranho o fato de essas supostas alterações, esse suposto roteiro é bizarro, e a gente não ter nenhuma informação, isso tudo é muito estranho, sim, mas eu também acredito que a gente não deve colocar o carro na frente dos bois. Sim. A gente deve ter uma certa paciência, observar com cuidado o que tá acontecendo, a gente não sabe de fato o que que é, a gente só acha estranho que não teve nenhum tipo de informação até agora, teaser já era pra ter sido lançado há algum tempo, eles comentaram que depois do meio do ano teria alguma coisa, já passou depois do meio do ano, então quando que vai ver? Os caras vão lançar o filme na The Game Awards? Onde não é? Pois é, cara. Então, assim, a mensagem que a gente quer passar pra vocês aqui, meus amigos, principalmente muitos aí que nos perguntaram com relação ao filme, é vamos esperar, sabe? É o que a gente pode fazer. A gente não acredita muito nessa questão do roteiro aí, entendeu? O que eles apresentaram nesse podcast, porque tá muito zoado, não é possível que o Greg Russo, que falou bastante no Twitter dele lá, que tá respeitando bem a franquia, que os fãs vão gostar demais do que ele tá fazendo com os personagens e tal, aí ele vai e apresenta uma coisa dessa pra gente. Vamos esperar um trailer mesmo do filme aí, que aí deve ter figurino dos personagens, deve mostrar cada um deles ali também um pouco em ação, a gente deve ter uma ideia melhor do que que vai ser o roteiro, do que que vai ser a história. Vamos esperar pra ver, cara, o que que vai rolar aí, vamos esperar um trailer no futuro próximo, eu acredito que lá pra outubro agora, esse mês quer dizer que a gente já está, né? Deve ter alguma coisa, cara, porque eles esperarem chegar cada vez mais perto ali novembro e dezembro e janeiro já lançar o filme, poder lançar um trailer pra gente aí, vai ser bem esquisito isso, cara. A gente já comentou tudo aqui que a gente precisava com relação ao filme do Mortal Kombat, esperem, vamos aguardar aí mesmo um trailer ser lançado pra gente poder tirar as nossas conclusões e não se esqueçam novamente, cara, de deixar aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui, um beijo, gostou, se você deu uma olhada pro pão esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e vamos! Tchau,